Sobre o direito de petição, previsto na Lei nº 8.112, 1990, é correto afirmar que o requerimento será dirigido à autoridade competente para decidí-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 105. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidí-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente.